E aí galera, o que é que eu falei? Bem-vindo de vocês, uma vez que eu falei do universo Estamos aqui para jogar novamente com o Frostbite Pay Remot Que eu consegui acelerar os 50 E atualmente estou acertada com ele Que eu pego um pouquinho ele para usar para atender a velocidade dele Porque ele é um bichinho muito lento, bora ver Velocidade de base dele, 21 Aí eu aumentei um pouquinho para 23 Se bem que ainda não faz tanta diferença, ainda vou ter que ocupar muito ele Ai, é um sorriso para os bichinhos, galera Não porque ele é fraco, ou porque ele é muito forte Se ele chegar perto, ele consegue até matar o nível alto Mesmo não está tampado O problema mesmo é a velocidade, porque os bichinhos fogem, abusam Aí esse que é o sofrimento É foda Mas então bora lá, bora ver se eu consigo mudar bem com ele E aí vou mostrar aqui para vocês as estatísticas Meu primeiro ataque dá 580 O segundo, que é aquele combinho, se acertar tudo É 1000 de dano O ataque mais poderoso dele O ataque em área, que ele Meio que lança O céu nos bichinhos é 700 O ataque que ele cria aquela cratera lá Dá uns 900 E a nuvencia dele pode dar uns 300 de dano no máximo, ok? Se bem que eu nem uso o ataque dele, galera Que eu acho ele bem inutilzinho, viu? Porque ele gasta bastante de energia Aí é, isso ai pode se prejudicar Porque ainda não upei direito a energia dele O resenho Ok, só corrigir da informação, galera Que eu tinha falado que O... como é que fala? O efeito dele O efeito de gelo dele meio que Tirava a vida dos bichinhos Até o limite máximo Mas na verdade aquilo vai sugando a vida deles Se adicionar a névoa Então, bora lá Aqui os caras que prestam de time Exato Olha lá, o Kong ali, tá vendo? Vou dar uma dano nele Olha lá, vai fugir Aí tá vendo só Se é uma complicações Pra enfrentar esses times, né? Aí ó O cara usou aqui Acho que ele não consegue fugir a tempo Aí ó Os caras se mataram praticamente Aí não tem o que fazer, né? Era 4 contra 1 Minha irmãzinha conseguiu matar um, pelo menos Porque é esse o Kong, cara Porque aí os bichinhos fogem Tem que escolher um mais lento Eu fui no range, só que o cara foi tão burro Que voltou pra mim Aquele de novo Aí, espalha a porta Ele vai fugir Tá vendo só, meu? Vem cá, todo mundo fodão Vem cá, vem cá, fodão Olha lá, galera, que piada E eu acho que eu nem vou atrás dele Porque eu nem vou perder meu tempo Olha lá, pra vocês verem É aquela velha história, né? Timinho não presta Nem quando estão juntos eles prestam, viu? Porque o cara ainda teve a produção de morrer num 4v1 Olha só, galera Isso aqui é o correndo Parece que eu tô andando Tá vendo só? Aí tem que usar muito o segundo ataque Que aí, pelo menos, ele avança Ah, deixa eu ver Eu apliquei o consulamento nele Aqui, se eu aplicar o consulamento nele Aí vocês vão Vou dar uma olhada na vida dele, ó Vocês vão ver Ela vai começar a ser julgada Deixa eu ver se eu acerto isso aqui Ah Pior que eu tinha Acionado, ó Só que aí ele já tava praticamente morto Ó, deixa eu ver se eu... Quero ver se eu aciono pelo menos em um, né? Só pra mostrar pra vocês Opa Aqui, ó Meca Cadê? Eu acho que as... Aí, ó Não, não tá Sim, tá, ó Olha só a vida dele, galera Olha lá, vai descendo aos poucos Deixa eu ver o acerto, né? Ae, acertei É o que eu vou fazer Ae, ainda bem que eu tô com o meu coisinho ativo, ó Nossa, o cara nem me dá dano direito É, vou tentar matar o zona pelo menos, né? Não deu Que aí apareceu o outro ali, né? O buzira atrapalhou muito Deixa eu até ver como é que tá aqui minha missão É, não tô cumprindo nenhum por enquanto Seguei no outro Aí, é... É aquilo, né? Aí, pra ficar fuzindo Quem vai me matar Dependendo vai ser o Rage, viu? Olha só, os caras não fozem Olha só com o meu sugo A vida Aí, ó Aí, ó O Rage veio pra mim Acho que eu mato Vai, 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 vai Acerta, acerta Ó, meus Só tem que acertar Mais um aqui dele Nossa, meu Complicado, viu? É, eu tô falando, cara Nossa, quando eu tava por esse bicho Aí, o bicho que agora mais eu dei O neném, o Gujira É 2019 Por causa desse ataque dele Olha, os bichinhos fozem em mim É muito sato Isso, tá aqui aí falando de seu amiguinho mesmo Muito esperto Ih, eu vou morrer Olha lá o Junior ali, galera Nossa Pô, agora eu só não matei por causa desse primeiro ataque, galera Porque play e dar o dano demora demais É, pessoal, tudo de time aqui Aí eu com esse bicho que nem tá upado direito Que é lento pra caramba Não vou conseguir fazer nada Olha lá Demonstraram aqui pra vocês, ó Ah, pera Agora bugou Porque Tem aquela coisa do respawn, né? Bora ver agora Olha só Tem o que demora Mas quase que eu matei o Junior Só na base lá do congelamento, né? Que aí aquele efeito Ele vai sugando a vida dos bichos Olha o que eu vou fazer agora, galera Será que aqueles dois missionários Só vai ficar fugindo? Eu vou ver se eu pego aquele rage Que aí não vai ter ninguém pra dar dano em mim, né? Olha só Olha só Vai fugir, mano Sempre a mesma coisa Já perde até a graça, né? Cadê? Cadê teu amiguinho agora? Ah, cara Aff, meu Segundo ataque buga demais Se não acertar Ah Como é que fala? Ah Olha Finaliza Ah, não foi Toma É aqui o outro agora, né? Aproveita aí e dá isso aqui, né? Quer lá ver os amiguinhos dele Parece Aí, ó Os dois estão com o congelamento, ó Olha só A vida do Zed Isso Boa Boa Ah, isso aqui é aquele Zuno, meu O mamute É, mas é o mamute mesmo, né? Nossa, até o ca... Olha só o que é que vem aqui, galera Pra vocês verem Todo mundo contra mim aqui Olha isso Meu Tô achando coisas, viu? Vou fazer um vídeo punindo esse servidor inteiro, viu? Acho que eu vou gravar um vídeo de teste aqui, né? Que eu não mostrei as mudanças que o teste sofreu, né? Porque eu tava procurando um servidor bom Pra eu poder gravar, né? Mas quer saber? Eu vou gravar aqui mesmo Que nem vai ser um vídeo pra mostrar Direito as mudanças do teste mesmo Vai ser mais um vídeo de vingança, né? Pra punir esses caras todos Aí tá Olha só Até a baileza consegue fugir de mim, galera Pra vocês verem Nossa, eu errei? Aí, ó Que a baileza tem um modelo tão grande, galera Que eu nem consigo ver se ela tá com o congelamento aplicado Eita, galera Olha ali, ó Só que eu falei Deu tudo destrói aqui também, ó Ah, não é leve tão alto Mas, né? Bora ver, né? Se eu consigo fazer alguma coisa contra ele Que era bom ver se ele fica parado aqui, ó Aí meu corta-ataque pega ele Bro, o cara fica no céu Vai ficar sorando É ficar killer Ui Tá correndo aqui mesmo, vai Nossa, errei De boa Ah, ao menos ele aceitou Então, galera Eu vou sair do vídeo por aqui Eu espero até gostar Viu gostar? Não sei se eu gostei Não tem muito que eu posso fazer, né? Porque... Ou se o pessoal não ficar fugindo de mim Eles tão ali de time Não tem muito que eu posso fazer Com um vincinho que... Nem tá... Tão páreo que Kelly Pra caramba, viu? Então é isso Eu vou aqui upando ele Aí, quando ele estiver no level mais alto Eu trago o vídeo dele Ok? Então é isso O gato te assistiu até agora Tchau Tchau Tchau